Agora é lei. A Prefeitura de Calcaia proibiu a circulação de qualquer tipo de veículo náutico motorizado na Lagoa do Banana em Calcaia. Mesmo assim, a repórter Poliana Ramalho foi até o local e flagrou uma lancha em atividade. Confira a reportagem. É só olhar para a Lagoa do Banana hoje e perceber uma grande mudança. O local que antes era cheio de embarcações motorizadas por todos os lados, agora está uma calmaria só. Bom para uns, ruim para outros. Este turista, por exemplo, prefere ver a Lagoa exclusiva para os banhistas. Acredita que dessa forma é mais seguro. Assim seria melhor, porque com esse jeito de esquina atrapalha até os banhistas. Perigoso? É muito perigoso, mas é uma embarcação muito veloz, né? Muito perigoso. Prefere assim? Prefiro assim. Mais tranquilo. Seu Francisco Rocha concorda. Há mais de 20 anos é proprietário desta barraca. E acredita que a Lagoa fica bem mais atraente sem os jet-skis e as lanchas. O jet-ski polui muito e afeta as crianças, afeta a pessoa do banho e vai poluir a água no futuro. Então eu prefiro acabar com isso. A ausência destas embarcações por aqui é porque a Prefeitura de Calcaia proibiu. Através de uma lei municipal, lanchas, jet-skis ou qualquer outro veículo náutico a motor não podem mais circular na Lagoa. Nós temos uma fiscalização periódica todos os dias aqui. Por se tratar de uma PP, uma Lagoa, área de proteção permanente. Então qualquer embarcação a motor está sendo proibida no município de Calcaia. A proibição das embarcações motorizadas veio depois que a modelo Bruna Stephanie, de apenas 22 anos, morreu após a colisão entre dois jet-skis. Mesmo com a proibição, ainda flagramos uma lancha conduzindo algumas pessoas. Para Diego Javi, que trabalha em uma barraca autorizada a fazer os passeios, existem duas ordens em vigor. Uma da Capitania dos Portos, que autoriza o tráfego das embarcações, e a outra da Prefeitura de Calcaia. No momento a gente está parado, acatando a ordem do município, mas apesar da Capitania saber que todos nós estamos legalizados. As embarcações têm suas numerações, têm suas legalidades, todos nós somos habilitados, próprios a andar, regularizados para andar, porém o município nos impede. Ele afirma ainda que o movimento na Lagoa caiu muito. A suspensão dos passeios prejudicou todo o local. Nós tínhamos em média de 30, 40 passeios por semana, e agora nós não temos passeio, nenhum, nem cliente. Mas para João Arthur Pessoa, presidente do Instituto do Meio Ambiente de Calcaia, a atitude vai melhorar ainda mais o turismo na Lagoa do Banana. Com esses jet-ski, ficava ruim até do banho, na habilidade já não existia mais, né, a pessoa tomar banho. Então eu acho que vai realmente selecionar agora os clientes dos restaurantes agora.